Fala povão, pois é, já vou deixar um aviso aqui no começo do vídeo para vocês, essa até o momento foi a fase mais difícil que eu passei nesse modo, cara, essa primeira parte aqui, beleza, a terceira parte, joga com atenção que você passa tranquilo, mas a segunda parte dentro da pirâmide, pirâmide não, né, aquela construção egípcia, aquela, é, meu Deus do céu, cara, completamente desproporcional, se você quiser salvar as 5 hooligans, space hooligans que estão lá dentro, se prepara para o pior, o chefe, o chefe dessa etapa aqui, eu acho que ele está só um pouquinho mais apelão na hora de ele disparar as bolas, que tem a mira na tela para você saber onde vão caindo, elas caem de uma maneira que tenta te enganar, é só ter atenção que vai de boa, mas cara, ou esse vídeo, cara, ignorem o tempo desse vídeo, porque ou eu vou ter passado, ou eu vou ter passado a fase de maneira heróica, ou eu vou ter morrido tanto que eu vou cortar o vídeo, mas cara, nossa, cara, na moral, se as próximas fases forem mais difíceis do que essa aqui, eu vou desistir de seguir me play, claro, eu estou exagerando, vou dar um jeito de passar, mas, nossa, mano, vocês vão ver, o vídeo anterior eu mostrei, né, que a chefona estava atacando um pouco mais rápido, então a gente podia prever que haveriam mudanças, mas, cara, a subida com aquele bicho atrás de você, com a areia, né, na parte ali dentro daquela construção, a maneira como você tem que subir ali, movendo os blocos e desviando dos inimigos, tem que ter uma perícia, mano, ainda bem que, assim, eu tenho uma colher de chá, apenas uma colher de chá nessa parte, só uma, se eu salvar uma hooligan sister e eu não der game over, ela já vai estar salva, então eu tenho uma chance a mais, assim, de salvar uma space hooligan, morrer e não precisar passar pelo local onde ela está, não tem? Ah, esqueci que ela não abaixa, cara, você é louco, mano, não, ah, consegui recuperar, aí, na verdade foi o dinheiro que estava no chão que me fez ganhar nível, né, tanto faz o, quer dizer, tanto faz não, se você tiver com, se você tiver com o nível 4, facilita um pouco com os trechos lá, então é bom chegar lá no nível 4, Ah, ainda bem que, ainda bem que estamos no começo da fase ainda, né, tanto faz aqui, desempenho, até porque a gente pode recuperar os corações em alguns pontos, então, eu já estou, eu já estou morrendo aqui na primeira parte, é que, assim, o problema, pessoal, é que eu só vou passar as fases pegando 100%, salvando 100% das hooligans, Ah, ó, salvando 100%, e para você salvar todas as space hooligans lá naquele lugar, está beirando o ridículo, mas vocês vão ver, esse bicho tem que chegar bem perto para atirar nele, que aí dá tempo de matar ele, antes dele atirar, esse bicho tem HP, ele não acaba mais, hein, Muito bem, está aqui mais uma hooligan, Eu realmente estava um pouco distraído, eu, cara, eu fiquei tanto tempo jogando só na parte de dentro, que agora eu nem estou lembrando mais desse começo da fase aqui, Olha o negócio ainda quicando ali, cara, Morre, isso, Morre, isso, Morre, isso, Muito bem, Esses bichos dão esses tiros diagonais, né, cara, Então é bom você matar eles logo, Ah, já recuperou os corações, Muito bem, É bom matar logo, Porque o tiro dele pode acabar perseguindo você em outro ponto da fase, te pegando, principalmente lá naquela subida infernal, E o que mais vai fazer a gente perder tempo é desviar dos inimigos, Não, Vou tentar pular para desviar, Acabei piorando a situação, Morre, Tá, Ali só tinha, Ali ia ter só dinheiro, Caramba, O tiro ficou com intervalo ali, Muito bem, Ah, Tem bastante coração nessa parte aqui, E tem essa, Se você for perdendo vida para os inimigos durante essa subida, Chegamos, Se você for perdendo vida para eles durante essa subida aqui, Eu vou salvar, Claro, Porque se eu der game over, Eu já volto daqui, Eu tenho o backup do save, Então tá tranquilo, Já vamos tirar esse, Mudar o bloco aqui logo na entrada, Para já abrir o caminho, Cara, Se perder toda a vida, Você dá game over, Isso mata você mais do que o próprio bicho que quer te pegar, Vamos ver, Eu joguei várias vezes aqui, Aí ó, Já errei, Isso aqui provavelmente já vai ferrar toda a minha estratégia, Mas pelo menos deixa eu salvar algumas rolias no caminho, Muito bem, A música está até diferente, Aonde eu não precisar ir, Eu não vou, Mas dá para você recuperar dinheiro, Muito bem, Muito bem, Não, Ah, Faz isso não, Shantai, Bora, Gruda, Já trazei demais, Eu acionei, Eu virei o botão ali, Só para aquele fogo não me pegar, Não, Me adiantei, Cara, Eu devia, Cara, O problema aqui é você salvar a risca botas, Que está nesse cenário, O maior problema aqui é a risca botas, Vamos de novo, Provavelmente eu vou morrer um monte aqui nesse lugar, O bom é que, Essas hooligans que eu já salvei, Não precisa mais voltar, Eu tenho que tentar recuperar corações, Para eu não dar game over, Isso, Vai rápido, Beleza, Eu tenho que ter pelo menos o nível 4 aqui, Ainda bem que eu estou conseguindo matar esse bicho antecipadamente, Cara, Ficar tendo que atirar nele, Ia me fazer perder alguns segundos, Não, É o risco de você tentar fazer tudo em uma jogada só, E ganhar tempo, Sempre muda o bloco, Deixa eu ver se está certo, Ficou, Que aí você já sai correndo direto aqui, E eu preciso recuperar corações, Urgentemente, Cara, Por enquanto eu não vou fazer corte não, Vamos deixar do jeito que está, Que essa fase aqui, Meu Deus do céu, Não, Ah, Já comecei bem para caramba, Estou tão atrasado, Que o bicho já até atirou, Quando eu cheguei ali, Só tem um coração, Já vou dar game over, Cara, Eu não lembro se essa música aqui toca no, No, Realmente eu não lembro, Pelo menos a Hot Top já não está aqui precisando ser salva, Vai, Cuidado, O problema é que você tem que ser rápido, E aí você acaba se matando, Aqui o bicho quase te pega, Não, Vai rápido, Vai, Vai, Olha só, Eu acho que aqui não tem nem como você passar sem ser desse jeito, Não tem, Não, Gruda, Morri, Morri, Tá, Mas eu estou com um pingo de vida só, Ah, Me pegou, E o pior é que agora eu dei game over, Vamos, Desde o começo, Quarta tentativa, Falei, Eu falei que essa fase não existe, Cara, A última Hully venceu chegar lá com dois corações, E eu me mato tranquilo depois de salvar ela, Não tem problema, Porque é para salvar ela que vai te fazer perder tempo, Não tem, Só não pode dar game over, Igual eu acabei de dar ali, Antes de salvar ela, Ai, Caramba, Tá, Pelo menos o bicho que estava aqui morreu, Sobe, Caramba, Eu estou falando, Jogar, Jogar Shantai no modo Patrícia, É o hard, É o hard desse jogo, A máquina que é sua caveira de qualquer jeito, Ah, E o bloco, Eu mudei o bloco, Não, Ah, Não, Nem mudei o bloco ali agora, Será que com dois corações eu vou conseguir passar, Cara, Tem uma só salva, Cara, Ah, Beleza, Matei o bicho antecipado, Vai, Vai, Isso, E era justamente ele que estava ali que eu salvei, E os bichos sempre vão fazer o movimento sincronizado no momento que você chega, Então, É você que tem que ser rápido e não eles, E a máquina, Os inimigos estão aqui para te estorvar, Essa é a verdade, Beleza, Matei o bicho ali, Não pode perder, O foco no movimento correto em nenhum momento, É decoreba, Essa fase aqui é totalmente decoreba, Não, Então, Não faz, Vamos, Acerta a força do pulo, Isso, Ainda bem que o bicho solta uma bola de fogo só, isso é programado, né? Agora que tava indo tudo certo, pelo menos, bem, se eu tomar um hit aqui é game over, né? Nossa, vai ter que ser um milagre agora, e tá faltando uma húdiga, a Shantai andou no ar ali, vocês viram? Ela andou no ar, mas tá bom, vamos ignorar esse bug que aconteceu aí Cara, vai ser um milagre muito grande se eu conseguir, ah, recuperar um coração, ótimo! E o pior é que eu acabo me esquecendo que eu já salvei algumas hooligans, e eu vou lá no lugar onde elas estão, aí eu perco um tempão, já que eu recupero um coração, ainda há esperança aqui Esse bicho sempre estorba, cara, não tem como pular ali sem trombar nele, cara Cara, o jogo tá lenteando, mas eu tenho dúvida se é falta de performance da minha máquina ou se é proposital essa lenteada Vamos, não, Shantai, caramba, não erra Normalmente eu chego aqui e o bicho não tá aparecendo, né? Outro coração, ótimo! Eu já salvei ela? Já, né? Sobe! Rápido, rápido, rápido! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Vai, 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 vai! Salvei todas! Meu Deus! Cara, salva! Salva, salva! Porque aí se eu der game over aqui na continuação a gente... A gente volta daqui mesmo! Cara, já passei pelo pior! O problema agora é que na hora que eu for passar o vídeo pelo conversor, né, que eu tenho que fazer os recortes lá. Bem, para evitar o sofrimento de vocês, né, eu passei acho que já era quinta ou sexta tentativa, cara, a gente até parou de contar. Ah, você tinha morrido demais já. Eu já ia perguntar como é que eu ia passar por aqui, mas aí eu vi o chão ali. Cara, agora aqui é só passar com cuidado que não tem, não tem grandes problemas, não. Ah, cara, que alívio. Aquela parte ali foi ridícula. Eu morri muito mais vezes na jogada de preparação do que para gravar, cara. Ah, cara, vocês não vão fazer nem ideia do que eu estou suado aqui debaixo da máscara, cara. Só perdi um pouquinho de vida até agora? Ah, tá bom. Cara, que tranquilidade. Que fase horrenda, velho. Assim, ela é horrível para quem está querendo pegar tudo, né. Tem que lembrar esse detalhe. Às vezes você está jogando aqui e não quer fazer 100%, né. Ah, sacanagem. Pelo menos a vida estou conseguindo recuperar. Ah, eu estava achando que era um inimigo ali, mas é a... é a Hot Tops. Muito bem. Ah, eu já estou com o level alto de novo? Ah, já podia ter esmagado o bicho, cara. Fiquei tentando fazer do jeito difícil. Ah, mas é por aqui mesmo que eu tenho que ir, cara. Muito bem. Caramba! Esses blocos aqui estão... Não! Ah, aqui não é um final não, né. Não? Ah, que bom. Se bem que não vai fazer muita diferença chegar no chefe dessa fase para o level máximo. Não faz diferença. Eu tenho que ir por ali para salvar ela? Ah, não. Tá. Só para evitar... Só para evitar maiores problemas. Já... só está faltando uma, peraí. Sim, só falta aquela ali. E ela está bem mais tranquila do que a gente salvou lá atrás. Ai, cara, que alívio. Cara, não... cara, essa way forward, como é que você faz negócio desse comigo, viu? Morreu? Morreu. Recuperei o último coraçãozinho que faltava, né? Cara, é... é... sem dúvida, Shantai, modo... modo oficial, é o very hard desse jogo, cara. Não tenho dúvida. Coração máximo? Sim. Ih, com todo o alívio do mundo, chegamos no chefão. Só tomar um pouquinho de cuidado, não precisa fazer no damage. E a gente já passa. Cara, a história aqui ficou o seguinte. A... Aquela gênia que roubou o trabalho da Shantai... Ela ainda está com... Aqui, obviamente, eles alteraram o enredo, né? Mas digamos que aqui ela não tem medo da oficial Shantai. Porque... Se a Shantai fizer um registro dela, ela vai continuar viva, não tem? Que é o que importa pra ela. Só que nesse ponto aqui, ela só está mandando o bicho de estimação dela atacar a Shantai. Só que o... O desfecho dessa historinha aqui foi bem legal. Beleza, o jogo já indica os canhões ali pra gente. Então vamos vencer o chefão, que é o menor dos problemas nesse vídeo. Cuidado. Ó, ó. Tanto faz se você está com o nível máximo, tanto faz. Tem que acertar quatro tiros dele pra matar. Onde que vai cair? Aqui. Muito bem. O jogo dá uma câmera lenta lá, ó. Não precisava dessa câmera lenta, mas tudo bem. Essa bola vai ficando cada vez mais rápida, né? Só que... Como a Shantai tem três tiros de uma vez. E os tiros dela estão fazendo a curva porque eles estão seguindo o caminho 3D. E fica engraçado você ver os tiros dela fazendo a curva porque você vê realmente que... os tiros da Shantai são sprites, olha lá, eles são fininhos. Oh! Fiquei prestando atenção nos tiros dela e esqueci de desviar do bicho. Você vê que mesmo sem atenção, é muito difícil você morrer pra esse chefe aqui. Cadê a bola? Corre, 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 corre. Beleza. Muito bem. Esse aqui é o segundo tiro? Sim. Ainda bem que o dinheiro não some, né? Durante o evento. Só que... Ah, deu tempo, deu tempo. Cara, é impossível esse bicho conseguir pegar você. Quando a Shantai tá dando cabelada, há o risco dele te pegar. Porque ele é muito rápido. Agora... Ah, olha, me pegou, mano! Vai reclamar quietinho. Como que eu consegui errar o tempo do tiro desse jeito, cara? Tá, corre, corre, corre. Ele vai atirando na sua frente pra você se jogar na bola, mano. Tá, se eu continuar errando desse jeito aqui, ainda vou vencer a luta. Cadê? Ali, 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 ali. Cuidado que eu sei que tá no caminho. Muito bem. Quanto ali? 141? Se eu não tivesse tomado tanto dano à toa assim, eu já tava com o level 3 e o level 4 de novo. Vem não, que dessa vez eu não vou soltar tiro à toa com você, não. Olha aí. Só vou soltar tiro na hora que você estiver chegando. Muito bem. Eu fiquei soltando tiro assim pros lados antes dele vir e não deu tempo, né? Nossa, eu pulei quando eu vi o negócio lá, mas fui atingido ainda. Ele vai ser o primeiro a cair? Ah, tá bem aqui, ó. Ih, cara, mano. Não sei se... Ele chegou a tempo? Pula, pula, pula. Matou. Ou não? Matou. Cara, vocês verem a discrepância que houve entre a fase e o chefe da fase. Porque a fase foi estupidamente difícil e o chefe, cara, mesmo eu errando pra caramba, deu pra vencer. Maldição, você me pegou? Agora, eu acho que é melhor me apresentar pra polícia, né? Coloca o uniforme em mim do jeito que tem que fazer. E agora faça uma cópia dos meus dados pros seus superiores, né? Cara, ela queria que a Xantai fizesse um registro dela e mandasse pro mundo inteiro. Se a Xantai fizesse isso, a Xantai tornaria essa gênia poderosíssima. A Xantai não. Você entendeu mal. O meu trabalho aqui é cumprir a lei. Se um criminoso já pagou sua dívida com a sociedade, ele está livre para ir. Como seus crimes correram há tanto tempo assim, não tem razão pra te prender. Dito isso... Todo o seu dado histórico foi apagado, por completo. Nada. Ninguém vai lembrar do que você fez. Agora você pode ir. O quê? Cara, a Xantai apagou todos os dados criminais dela. Resumindo. A Xantai sem querer matou ela, cara. Tá legal, ó. Tá legal essa distorção da historinha original que eles estão fazendo aqui. Algumas são muito boas, cara. Apesar de que a do Tecno Barrel foi a melhor até agora. O cara foi cometendo um monte de crimes que a Xantai nem se importou. E na hora que ele falou que ia comer um peixe lá na época da Piracema, como ela resolveu prender o cara. Aqui é o Quartel General. A zona está segura. Entendido. Preparando para evacuar. Quanto tempo foi esse vídeo? Olha, eu vou ser honesto com vocês. Eu acho que eu não vou nem cortar ele. Porque aí já seria um trabalho a mais para mim, não tem? E deu meia hora. Não, não. Eu vou cortar sim. Eu vou cortar. Vocês vão ver eu dando um game over naquele lugar. Aí na quinta tentativa vocês vão ver eu passar. É, cara. Eu quero fazer 100% do jogo, né? E para fazer 100% tem que salvar todas as hooligans. Apesar de que eu não sei se eu consegui. Eu realmente não sei se eu consegui salvar todas, cara. Beleza. Eu acabei iniciando a parte seguinte. Então já que a Xantai ainda não começou a falar sobre essa que é a melhor fase do jogo. Mas se tratando desse modo, eu já estou vendo que a máquina vai criar uns desafios impossíveis aqui. A minha fase favorita vai ser estragada pelo modo Patrícia e o Água. Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Cara, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar para vocês. Mas para mim está longo já. Está com mais de meia hora. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenho do Quetinho. O link está aí na descrição. Pessoal, esse vídeo vale um joinha, pelo amor de Deus, cara. Deixa o joinha aí pelo meu sofrimento. Vocês viram, né? Como que é a fase. Vai aparecer os Kites aí na tela agora. Valeu, povão. Fui.